O amor divino é algo totalmente diferente, que afeta a nossa resistência, a nossa estilo de vida, nosso modo de vida, nosso amor de vida. O que é isso que dá para o presente, não é uma lista da qual podemos escolher, o que mais nos atrai, enquanto desprocederá-lo que nós temos. Como veremos amor, vida? E ao nosso modelo... ... ... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL